Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou fazer a resenha do óleo corporal da Tropical Vegan. O óleo corporal, para muitas mulheres, ele é essencial na hora do autocuidado, né? Eu gosto bastante para utilizar no braço e nas pernas, que são as áreas do meu corpo que ficam um pouco mais ressecadas. Principalmente no inverno, alguns creme hidratantes fazem o trabalho, mas não adianta. Dependendo do dia, tem que ser o óleo mesmo, tá bom? Esse aqui, da Tropical Vegan, nem preciso dizer que é de lavanda, né gente? Eu estou viciada em lavanda, socorro! Essa embalagem aqui é a embalagem antiga, tá? Eu vou colocar a nova aqui para vocês, uma foto bem bonitinha. Porque eu tinha um novo, só que aí a Ema derrubou, gente! Quebrou tudo! Sabe como é essa vida, né? De ter gato. Então eu estou usando ainda o finalzinho do que eu tenho. Eu falei, ai, eu preciso contar para as pessoas, sabe como é, né? E vamos à utilização do produto. Ó, ele tem uma tampinha aqui e o modelo antigo tinha essa tampinha aqui, ó, tá vendo? De encaixar. Gente, mas eu não sei por que eu não gosto de usar ele assim. Conta aí nos comentários se você gosta de usar ele com essa tampinha aqui e faz assim, ou se você gosta de usar assim. Como eu sou uma pessoa um pouquinho exagerada, eu gosto dele assim, sabe? De você virar mesmo e passar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu geralmente quando faço a unha, eu não tiro a cutícula. Então para a cutícula ficar bem hidratada, eu também gosto de passar o olhinho. Tem gente que passa creme, mas eu prefiro o olhinho também. E eu estou com alguns machucadinhos na pele, né? Então geralmente eu gosto de fazer a esfoliação da pele e depois eu venho super hidratando com o óleo. E também uso bastante nas pelas. Gosto bastante, gente. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar bem devagarinho. Eu sempre derrubo. Ó, gente. O óleo. Espalha bem. Esse óleo, eu tenho dois. Tinha, né? Quebrou. Porque ele dura bastante, gente. Então dá para você... Assim, em questão de usabilidade. Nossa, você usa um tempão, tá vendo? Eu coloquei isso aqui, ó. Dá para o braço todo até para o outro, ó. Eu vou passando assim, ó. E ele dá um glow na pele maravilhosa, gente. Eu gosto de produtinhos que dão um glow na pele, né? Já que vai passar um óleo. Ó, isso aqui é ótimo para a perna, sabe? Deixar as pernas bem bonitas. Só não vou mostrar minhas pernas aqui porque eu morro de vergonha. Mas quem sabe um dia. Ó, ele dá um glow. Eu gosto de ser porque eu sou perna, é doida. Ai, gente. E esse cheiro de lavanda. Ai. É um dos meus pontos altos desse produto. É você passar ele e você ficar toda cheirosa e dormir. Eu adoro. Ó. Passei bastante. Coloca aí nos comentários se você é time óleo ou se você é time hidratante. Se você quiser um ou outro, tem aqui na Tropical Vegan. Não esquece de ver a playlist completa com todos os vídeos, tá bom? Se você gosta de vídeos assim, vídeos com resenha de produtos veganos, já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Mostra pra aquela pessoa, sabe? Que tá com a pele toda daquele jeito e que tá precisando aí se cuidar, tá bom? Beijinho da Mika. Gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.